Eu sou Rio de Janeiro, cria desse peço De a maldade da rua contra a peça do mar Rio de Janeiro, sente o rap em peso De a musicalidade se respira no ar Sou Rio de Janeiro, cria desse peço De a maldade da rua contra a peça do mar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Muito bom, bom, bom Vamos lá, vamos lá. Ah! Euço ele! Onde está? Vamos, vamos! Tchau, Taro. Vamos lá. Vamos lá.